Por que que você vai colocar essa merda nessa bicicleta aqui, meu irmão? Não consigo sair aqui. Por que você faz isso com a minha bicicleta? Tá indoidando, meu irmão. Coloca isso aqui na minha frente, aqui do carro, aqui. Eu vou sair aqui. Como é que eu vou sair aqui no carro? Tá indoidando. Coloca isso aqui em outro lugar, meu irmão. Tá melhor pra lá. Oxi. Tá doida, é? Meu rapaz, você se conhece. Eu estudei contigo. Se eu estudasse comigo onde? No jardim, foi? Estudasse comigo onde? Na faculdade. Que faculdade? Tá indoidando, meu irmão. Já fiz a faculdade. Só tinha gente fina, não era assim, que nem tu não. Você tá viajando, meu irmão? Coloca essa merda em outro lugar. Eu vim fazer uma entrevista de emprego aqui, ó. Eu não quero dar essa merda. Quando eu for gerente, tá aqui. Eu não quero essa merda aqui na frente, não, viu? Eu tô logo avisando. Bom dia, eu sou de ser a caridade do Curavala. Foi pra vocês reanimar a entrevista de emprego? Foi. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Davidson, tá? Eu fui pra entrevista. Você trouxe aqui comigo? Eu trouxe, eu mandei pro e-mail, tá? Porque eu acho que isso aqui tá atrasado. Eu mandei pro e-mail. Tá, viu? Vamos lá subir, a gente vai analisar. Não. Doutora Valda, esse aqui foi para os meninos que vieram pra entrevista. Eu preciso sair um pouquinho. Mas se você precisar, pode me chamar, tá certo? Tá certo. Obrigada. Óbvio, tudo bom, Valda? Tudo bem. Tanto tempo, né? É, verdade. Não dá só um tempinho de emprego aí, acredito que essa vaga já é minha. Porque eu tô qualificado agora, né? Olha, menina, tô admirada você ter concluído o curso da faculdade. Pois é, até que eu passo eu consegui concluir. Quem diria, né? É. Esse aqui é o meu curso, tá? Ah. Tá ok. Começou não, hein? É de Valdo. É de Valdo. Eu analisei aqui o currículo do Davidson e eu verifiquei que ele tem o perfil adequado que eu preciso para trabalhar na minha empresa. Então essa vaga já é dele. Mas a senhora nem olhou o meu currículo, não recebe nada? Sim, eu sei. Realmente eu não olhei, mas é como a senhora liguei, sim. Ele é a pessoa qualificada para ocupar o cargo que eu preciso. Além do mais, eu sou amigo dela, já é muito técnico. Isso é. Por favor, dê pelo menos uma olhada no meu currículo. Olha, veja só. A vaga que eu tenho disponível aqui é para faxineiro. Se você aceitar. É. Ah, eu fiz faculdade. Eu tenho as mesmas qualificações que ele. Por favor. Olha, veja só. Eu estou muito ocupada. Certo? Tem muita coisa para resolver. É pegar ou largar. Se você não quiser, por favor, pode se retirar da minha empresa. Uma vez que eu te mando uma pergunta. Tu acha que desse jeito aí, você já era do que? Olha o meu currículo. Tu quer se comparar a minha? Pelo amor de Deus, amigo. Enxerga. Por a gente ser amigo há muito tempo, eu vou dar essa oportunidade a ele. Eu tenho certeza que ele vai fazer certo. Ele vai trabalhar, porque ele é uma pessoa rochedo para isso. Eu vou fazer o quê? Você faz família, precisa desse trabalho. Pronto. Então, já que você aceitou, lá no final do corredor está o rodo, a vassoura e a pá. Pode começar. Acertam? E aí? Vai mostrar a minha sala? Pronto. Com certeza. Vamos lá? Por aqui, por favor. Pode entrar. Essa vai ser sua nova sala. Caraca, que computador é esse? Que lindo. Nós investimos muito em materiais bons, de qualidade, para a gente ter um bom resultado, para mostrar os nossos assessores. Gostei, gostei. Que bom. Aqui, na área de trabalho, eu tenho uma pastinha salva com o nome arquivo 1. Tá certo? O arquivo está nela. Aí você pode abrir e fazer a planilha. Agora, eu te peço, tá? Tome o maior cuidado com essa planilha. Faça bem direitinho, por favor. Preste atenção na hora que for digitar, para não ter nenhum erro de gramática. Aqui eu vou mostrar os nossos assessores, quando eles chegarem na reunião, tá? Ah, tá bom. Mas, assim, e quanto tempo mais ou menos você quer que eu concluir aqui? Acredito que uma hora já é o suficiente para você fazer, porque é o tempo que eles também estão chegando para a reunião, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar, eu estou aqui na sala. Fique à vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa bola, desapece daqui. Está me atrapalhando. Você está morrendo na sala? Eu quero fazer o meu trabalho. Estou aqui pensando, meu irmão. Vou fazer o meu trabalho, porque você já está me atrapalhando. Eu não preciso fazer o meu trabalho. Quer fazer o teu trabalho? Limpa aqui a minha mesa, por favor. Oxi, não vou me encher. E faz o seguinte também. Pega um copo de água para mim, por favor. Onde que eu posso pegar? Não fala você, meu irmão. Mas vai pegar. Olha o meu cargo para o teu, pô. Olha o meu cargo para o teu. Já está querendo ser demitida? Mal entrou, já está querendo ser demitido. Vai de boa para pegar com a minha, na moral. Fazendo o favor. Oxi. Deixa o meu negócio aqui, meu irmão. Está aqui, senhor. Essa é a minha que eu estou pegando, senhor. Está cheio de gosto de cloro. Não tem que ir todo. Você não conhece a geladeira, não é? Você não conhece a geladeira, meu irmão. Leve a salva, meu irmão. Por favor. Não me atrapalha, não. Deve a salva, não posso. Mal para você não ser demitido daqui, viu? Não, eu estou aqui de boa. Está vendo? Está aparecendo. E aí, como é que está o andamento? Oi, eu estou concluindo aqui. Eu estou andando aqui. Ah, eu não estou contestando. Não, mas vai dar certo aqui. É porque eu estou... Ah, você vai pedir o quê? Uma hora, mais ou menos. Não foi? Ah, e eu estou organizando aqui. Vai dar certo, viu? É, mas essa planilha aqui, na minha opinião, não está muito boa, não. Tem que melhorar algumas coisas aí. Não, eu sei. Mas é porque esse é o meu jeito de fazer. Eu organizo assim, mas vai ficar tudo certo. Pode confiar. Tá bom? Tá bom, então. Ah. Estou no aguardo. Tá bom. Mita merda, velho. Como é que eu vou concluir isso? Eu vou ter que pedir ajuda de alguém, velho. Vou ligar para alguém aqui, olha assim. Alguém me ajuda. Oi, Camila. Tu lembra de mim? Sou eu, Deus. Sou da faculdade. Tudo bom? Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu consegue... Tu pode me ajudar aqui na planilha aqui? É porque... Ah, não é policia... Tá bom, tá bom. Tá bom, então. Obrigado, tá? Tchau. Oi, Eduardo. Tudo bom, meu irmão? Sou eu, Deus. Eu sou da faculdade. Lembra de mim? Oi, irmão. Eu preciso de um favor teu aqui. Um favorzão. Irmão, tu sabe mexer aqui na planilha aqui do Excel? Ah, tu tá ocupado agora, né? Tá bom, irmão. Tá bom, tá bom. Obrigado. Vai, tchau. Como é que você, meu Deus do céu? Só tem... Renato, vai ligar agora. Vou falar aqui. Oi, Renato. Tudo bom? Sou eu, Jason. Ah, tu tá ocupado agora, é? Tá bom, tá bom, irmão. Tá bom, tá bom. Valeu. Ah, tô lascado, velho. Eu não vou fazer do meu jeito. Do meu jeito. Eu não sei muito, mas vou fazer aqui do jeito que eu sei. Não sei o que é. Doutora Paula, aqui, ó. Melhor que eu puder fazer. Ah, deixa eu dar uma olhadinha. Mas o que é isso? Como é que você me traz uma porcaria dessa aqui? Como assim? Eu tive o que fazer. Eu fiz aí. A planilha é cheia de erros. Cheia de erros gramática aqui. O que eu mais vim pedindo é pra tomar cuidado. Mas é porque eu não tive muito tempo pra fazer. Eu acho que é pouco demais. Você tem que ter vergonha na sua cara, não? De trazer isso aqui pra mim? Não. Meu Deus, e agora? Eu não tenho muito tempo pra apresentar isso aos assessores. Daqui a pouco eu vou ter que entrar na reunião. Você tem o que fazer. Eu tenho tempo que a senhora tá preocupada com a planilha. Aí eu consigo fazer, tá? Você consegue? Consigo. Tem certeza? Vinte minutos já me deu pra sair. A senhora vai dar a oportunidade pra o faxineiro fazer isso aqui. Ele é o faxineiro. Eu dei a oportunidade de você. Eu lhe dei a chance de você me provar que você sabia fazer o seu melhor. Mas você me provou o contrário, né? Vou dar sim. Pode ir. Tô com o que não, tá certo? Não vou decepcionar. Confio em você. E você pode sair daqui. Vai, vai, vai. Sabe da minha frente que você me decepcionou muito hoje. E? O que foi? O que eu tô vendo o que eu tô fazendo aí? Não tem nada pra ver aqui não. Eu tenho que fazer o meu serviço. Mas o que que tem eu ficar aqui vendo aqui? Você já teve a sua chance. Fala o seguinte. Vai buscar um copo de água pra mim? É o que? Essa é isso. Não sei. Não tá na mesa agora sou eu. Tá vendo. Tá vendo. Ah, obrigado, tá? Tá vendo, tá vendo, não é? Eu já terminei já. Vou entregar ela aqui agora. Não, não. Tá vendo nada. Rápido esses não. Tá vendo não. Isso é mentira, pô. Tá pronto. Deixa eu ver. Nossa, ficou perfeito. Eu nunca tinha visto uma planilha tão bem feita como essa. É, realmente. Eu me enganei em relação a você. Muito obrigado, parece. Seja bem-vinda, não é? Obrigada. Mas, e eu, Laura? Você não tem que pegar. É, o carro agora seu, né? Mas você não sabe fazer o serviço. Não é porque eu não tive muito tempo. Fala, pelo amor de Deus. Considera a nossa amizade. Por favor, tu vai colocar o faxineiro no meu lugar. É, no momento a única velha que a gente tem disponível é a do faxineiro. Se te interessar, a paina vassoura tá ali. Fique à vontade. Troca aí pra sua sala, viu? Obrigada. De nada. Olha, aproveita e dá uma remunerada, tem sal? Obrigada. 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 Obrigada.